Olá, é um prazer falar com você. Estive pensando, recebemos muitas questões aí sobre essa problemática do ser do analista, desse ofício enigmático, que é ser um psicanalista. Bem, naturalmente, não pretendo aqui esgotar tudo o que se pode dizer sobre isso, obviamente, porque nós somos seres de relação. Nós nos subjetivamos, nos tornamos humanos a partir de uma relação com o outro. E a análise não é outra coisa também, se não uma relação humana, mas ela é, por assim dizer, catalisadora de uma série de dinâmicas psíquicas entre analista e analisando, visando, obviamente, um conjunto de proposições de mudanças, de uma certa configuração psíquica que leva a vida do analisando a patinar, a determinados tipos de sintomas, inibições, um conjunto de, por vezes, até boicotes de sua vida, posturas destrutivas, enfim, toda uma série de fenômenos que a gente coloca sobre esse tremendo mal-estar e sofrimento desse peso da vida, que leva uma pessoa a buscar, vamos chamar assim, desenovelar-se de um conjunto de coisas que a determinam sempre da mesma forma, fazendo da sua vida um padrão de irregularidades, de sofrimento repetidos, que se tornam, por vezes, até em determinados momentos da vida, muito infernais para ela. A pessoa percebe esse movimento, busca um percurso que vai criar esse processo de modificação, espera-se para ela. Um analista fez o mesmo consigo. Um analista é alguém que, de alguma forma, já conseguiu certas modificações em si, através do seu próprio processo de formação em psicanálise, que inclui, obrigatoriamente, análise pessoal ou supervisões, mas, fundamentalmente, a análise pessoal é um fator decisivo, para que alguém possa estar com outro alguém numa posição específica, que é a posição do analista. E essa posição do analista não é a posição do amigo, não é a posição do namorado ou namorada, do marido, da esposa ou do filho, não é a posição do padre, não é a posição de alguém que julga, de um juiz, é a posição de alguém que cultiva uma escuta, diria até de natureza poética, sobre o discurso que lhe chega de ser analisando. É alguém que buscou desenvolver um certo dispositivo de escuta, e essa escuta deriva, por assim dizer, das grutas do inconsciente, do analisando, em que o analista pode, através dessa escuta, retornar ao seu analisando, certas interpretações e apontamentos que podem vir a fazer a diferença de abrir certas fissuras, por assim dizer, na cadaverização neurótica de cada um de nós, que pode abrir uma margem para que algum ar, alguma lufada de ar entre em algum lugar. É um trabalho difícil, é um trabalho, como costumam dizer aos colegas, um trabalho de formiguinha, naturalmente em determinados momentos da análise, temos o que já se convencionou chamar de insight, mas no mais das vezes é um belo trabalho de formiguinha, que envolve uma persistência, envolve uma tolerância de uma situação específica, que é a situação de análise, que é muito diferente das nossas comunicações e relações cotidianas. Envolve da perspectiva do analisando, falar o que lhe vier à mente, o que numa primeira vista parece algo absolutamente fácil e tranquilo, mas eu diria que no contexto analítico se torna quase cruel, falar o que lhe vier à mente, e por outro lado, da postura do analista, essa ideia de uma atenção flutuante. Volto em outro momento. Daí, ok? Tenho felicidade também de fazer a você um convite. para o nosso workshop de psicanálise, para você se preparar para esse workshop, e as datas e horários específicos passarei a você mais à frente, tá ok? Mas em breve teremos o nosso workshop de psicanálise. Obrigado. 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 Obrigado.